O que que rolou aí? Nossa senhora! Homem é preso com duas tornozeleiras. Se o cara for preso de novo, ele começa a colocar no braço, que não tem mais onde pôr, né, meu? Homem é preso com duas tornozeleiras, uma do Maranhão e outra do Piauí. Segundo o delegado Claudio Mendes, achar preso usando duas tornozeleiras eletrônicas é raro. Homem foi condenado a 15 anos de reclusão. Deixa eu ver a foto aí das duas tornozeleiras. Puta que... O que que é isso? Que país, meu? Que país é? Mano, isso aqui era pro momento bostil de ontem, mas não deu tempo. Em 27 anos, que usava duas tornozeleiras eletrônicas, então elas podem assistir. Não, e assim, o Brasil já virou aquele país que eles vendem no mercado livre as capinhas de tornozeleira, né? Você tem capinha... No Brasil você tem capinha de celular, que todo mundo tem o celular. E como todo mundo tem a tornozeleira, aparentemente, eles vendem capinha de tornozeleira também, pra você ficar estiloso, né? Na praia, lá, ostentando a sua tornozeleira eletrônica. O cara falou que você tá igual o Valdemar? O Valdemar seria três tornozeleiras. É, bota uma no pescoço, uma nos braços, uma nas pernas, assim... O que que é isso? E aí, duas tornozeleiras? Não, o que que adianta? Não faz muito sentido. Não faz sentido, porque o cara tá usando tornozeleira... Pra não sair do estado. É. Ou do município e tal, geralmente é isso. Pra você ser monitorado. Desde que a gente vai colocar mais uma, quando ele vai cometer um crime, vai colocar uma tornozeleira? Geralmente, você coloca a tornozeleira, tipo assim, ó, você não pode sair desse perímetro e tal. Então, como é que dois estados... Tipo, falhou, esse negócio de tornozeleira falhou, tem que meter tudo na cadeia e pronto, cara. Não existe. Assim, você tem muitas benesses aí, muitas possibilidades de progressão de pena. E eu entendo, eu entendo... Ah, lá veio o advogado falar. Não, calma lá, calma lá. Eu acho que no Brasil isso é feito a moda... Né? Eu ia falar um palavrão aqui, eu tô evitando. Eu tenho falado muito palavrão ultimamente. Mas enfim. No Brasil isso é feito de uma forma... Muito extrema, né? Assim, você tem saídinha de dia das mães, saídinha de dia dos pais, saídinha de Natal, progressão de regime pra quando você cumprir um sexto da pena, pelo amor de Deus, né? Isso não tem cabimento. Agora, não quer dizer que a única pena a existir tenha que ser a prisão. Tudo bem, tem penas alternativas ali. Mas isso tem que ser revisto no Brasil, cara. Isso tem que ser revisto no Brasil. Não tem cabimento nenhum. E outra, vejo vários caras, né? Que o único trabalho do filho da mãe, a única coisa que ele tem que fazer quando ele tá num regime aberto, é só ir até o fórum. Às vezes semanalmente, às vezes mensalmente. É ir até o fórum, assinar um documento e ir embora. E mesmo assim o cara não vai. E acaba sendo preso por conta disso. Cara, é inacreditável. Isso é muito comum. Muito comum. Acontece direto. O brasileiro tem que ser resetado, né? Não é possível. A gente deu muito, muito, muito errado. What else? Capinha de tornozeleiro eletrônico. O meme sobre a venda de capinha de tornozeleiro eletrônico que é viralizão na internet. Meu Deus, tem mesmo. Ah, você não sabia da capinha de tornozeleiro eletrônico? Põe aí na tela. Talvez o pessoal não tenha visto. Tem até dos Patriotas, capinha de tornozeleiro eletrônico do Brasil. Põe aí, põe aí. Tem, tem. Tem a capinha Patriota também. Isso aí do Patriota é uma piada do Sensacionalista. É que o Sensacionalista perdeu a graça mesmo, né? Perdeu. Cara, humor governista. Humor governista. Não tem graça, cara. Não tem graça. Pegava aquele Hipócritas lá. Eles não tinham talento em primeiro lugar. Eles são ruins. E ainda por cima queriam fazer um humor governista. Aí é... Humor a favor de governo. Complicado. Complicado, complicado. Você não vai pôr a tornozeleira aí pra gente reagir? Não, não vou pôr o cara. É do Sensacionalista. Então é piada deles, entendeu? Tudo bem, mas tem as de verdade. Mas tudo bem. Eu não vi. Eu não achei nenhuma de verdade. Não achou? Mas tem, eu já vi. Deixa eu ver se eu posso colocar isso aqui. Tava do meu momento gostinho, mas eu não vi se eu poderia colocar. Se não cai a live. Deixa eu ver. Ah, isso aqui, cara. Isso aqui eu achei um absurdo enunciado. Aqui, ó. Você coloca tornozeleira eletrônica customizada. Você acha? Mulher que colocou o strass na tornozeleira eletrônica terá... O que eu tive o resto da manchete? Não tá carregando, tá meio ruim a internet. Mas tem, a galera customiza, cara. Não tô falando, não é invenção do Sensacionalista. A matéria aqui, ó. Mulher que colocou o strass na tornozeleira eletrônica terá que voltar à prisão. Bem-vindo, bem-vindo ao Bostil, Junidus. O que é strass? Eu também não sabia, mas aparentemente é tipo um brilhinho que você gruda, assim, nas coisas. Como se fosse uma lantejoula, vai. Tipo isso. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70,00 ao mês. Pagando R$30,00 a mais, ou seja, pagando R$100,00 ao mês, você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por R$150,00 você tem acesso a todos os congressos e ainda à academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte. A gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa. Quer assinar também o clube? Não tem cartão. Tá meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você a entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil. Brasil.